Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os mais terríveis servos do Senhor do Escuro. Esse tema foi pedido aqui no canal, olhem só, por Tyrion Targaryen, sim, daquele lugar lá que vocês conhecem, e também pelo Alexandre Rosansky, e também o Rony de Paula, esse vídeo é pra você, que queria saber mais sobre os servos de Morgoth, especialmente os mais poderosos. Agora, aqueles dracos e vermes, dragões, são as criaturas mais malignas que Melkor fez, e as mais bárbaras. Além do mais, elas são as mais poderosas, exceto apenas pelos bálrogs. Olha aí, tem muita gente que gosta de ficar comparando diferenças de poderes entre as raças, como se a Terra-média fosse um RPG, ou um jogo. Pois aí, o próprio Tolkien disse que os bálrogs eram os mais malignos e poderosos, e depois vinham os dragões. Agora eu tenho que falar pra vocês que eu não recomendo muito essa história de querer ficar comparando diferenças de poderes entre os personagens, entre as raças, e etc. Porque isso é possível de fazer em jogos mesmo, como os RPGs, os jogos de tabuleiro. Nós temos inúmeros exemplos, dentro da obra de Tolkien, em que uma criatura que parece ser mais fraca derrota uma que parece ser mais poderosa. Então, vocês não precisam ter essa preocupação exagerada em tentar descobrir quem era mais fraco ou quem era mais poderoso. Há certas diferenças entre as características dos bálrogs de quando Tolkien os inventou, e posteriormente, quando ele começou a revisar e reescrever seu legendário. Na concepção inicial dos bálrogs, eles eram menos terríveis e certamente mais destrutíveis do que eles se tornariam depois. Havia centenas deles, e foram mortos por Tuor e os Gondothlin, em grande número. Portanto, cinco caíram perante o grande machado de Tuor, Dramborleg. Três perante a espada de Echthelion, e dois foram mortos pelos guerreiros da Casa do Rei. Os bálrogs são demônios de poder, são capazes de dor e medo. Eles vestem armadura de ferro, e eles têm chicotes de chamas, uma característica que eles nunca perderam, e garras de aço. A ideia de que Morgoth dispunha de uma tropa de bálrogs durou por muito tempo, mas numa nota tardia, meu pai disse que existiram apenas alguns, no máximo sete. Mas, afinal, o que eram os bálrogs? Tolkien fala numa das cartas que os bálrogs eram espíritos primeiros de fogo destrutivo, principais servos do poder escuro primeiro da Primeira Era. Eles eram Maiar, ou seja, criaturas angelicais que estavam abaixo apenas dos mais poderosos, os Valar. Eram espíritos extremamente poderosos que foram corrompidos por Melkor durante a criação de Arda, o mundo. Eram revestidos de trevas e chamas. Balrog, ou Valaralko, plural Valaralkar, significa demônio de poder. Tão extraordinário era o poder de sua rebelião que, em eras esquecidas, combateu Manoel e todos os Valar, e durante longos anos em Arda manteve a maior parte dos territórios da Terra sob seu domínio. Mas não estava sozinho, pois dos Maiar muitos foram atraídos por seu esplendor e em seus dias de majestade, permanecendo fiéis a ele em seu mergulho nas trevas. E outros ele corrompeu mais tarde, atraindo-os para si com mentiras e presentes traiçoeiros. Horrendos entre esses espíritos eram os Valaralkar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de balrogs, demônios do terror. E, em um turno, reuniu-lhe ao seu redor seus demônios, aqueles espíritos que primeiro lhe haviam sido leais nos seus dias de esplendor e se tornado mais parecidos com ele em sua depravação. Seus corações eram de fogo, mas eles se ocultavam nas trevas, e o terror ia à sua frente, com seus açoites de chamas. Balrogs foram eles chamados na Terra-média em tempos mais recentes. E, naquela época sombria, Melkor gerou muitos outros monstros de variados tipos e formas, que por muito tempo atormentaram o mundo, e seu reino cada vez mais se espalhava na direção sul, pela Terra-média. Interessante lembrar que, lá no início, houve um espírito de fogo desses que não se submeteu a Melkor. Trata-se da Maia Arya, a Donzela do Sol, que foi muito atentada por Melkor, mas ela resistiu. Na época das Duas Árvores, Arya até utilizava a forma dos Filhos de Ilúvatar, mas disse que o forte brilho em seus olhos não escondia seu espírito de fogo. Ela era responsável por levar o Orvalho de Laurelin, a Árvore Dourada, para os Jardins de Vanna. Quando o Sol foi criado a partir do último fruto de Laurelin, a Arya ficou responsável por guiar nos céus a nave ou embarcação que levava o Sol. Quando então ela retornou à sua forma original, voltando ao estado de uma chama brilhante. A Donzela que os Valar escolheram entre os Maia para conduzir a nave do Sol chamava-se Arya. E aquele que guiava a Ilha da Lua foi Tilion. No tempo das árvores, Arya cuidava das flores douradas nos Jardins de Vanna e as regava com os orvalhos cintilantes de Laurelin. Já Tilion era um caçador do grupo de Oromer, e possuía um arco de prata. Ele adorava a prata, e quando queria descansar deixava os bosques de Oromer. E entrando em Laurelin, deitava-se sonhador junto aos poços de Ester, sob os raios cintilantes de Tempereum. E Tilion implorou que lhe dessem a missão de cuidar para sempre da última flor de prata. Arya, a Donzela, era mais poderosa do que ele, e foi escolhida por não ter sentido medo do calor de Laurelin, e por não ter sido ferida por ele, já que desde o início ela era um espírito de fogo que Melkor não havia conseguido enganar nem atrair para seu serviço. Os olhos de Arya eram brilhantes demais até mesmo para os Elfos contemplarem. E, ao deixar Valinor, ela abandonou a forma e os trajes que Comus Valar usava lá, e se tornou como que uma labareda nua, terrível na plenitude de seu esplendor. Quando Morgor foi atacado por um golet e suas teias, foram os barroques que correram em auxílio de seu senhor e os salvaram com açoites de fogo. Muitas pessoas imaginam, após os filmes do cinema, que os barroques sejam criaturas enormes e gigantescas. E olha só eu aqui mais uma vez desconstruindo uma imagem que não reflete aqui o pensamento de Tolkien. Existe uma passagem que ele revela o tamanho de um barrog. É quando ele descreve a luta entre Glorfindel e o barrog na Queda de Gondolin. A descrição completa dessa luta você pode ver lá no TT número 42. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas o fato é que ele fala que o barrog possuía o dobro do tamanho do Elfo. Bem diferente daquela criatura enorme que aparece no filme, não é mesmo? Essa imagem da luta feita por Ted Naismith até parece ter acertado a proporção entre os dois. E aqui uma curiosidade. Em papéis originais de Tolkien que estão arquivados na Biblioteca Bodlein, há escritos que dizem que um Númenoriano adulto em Númenor teria uma altura de cerca de 2,13 metros. Era a altura média de um Númenoriano, 2,13 metros. Considerando que os Elfos poderiam ser ainda mais altos do que isso, podemos fazer um cálculo aproximado de que um barrog tivesse um pouco mais de 4 metros de altura. Além da questão da altura, podemos dizer que fisicamente o barrog é mais ou menos de forma humanoide, sendo que ele é feito de trevas que podem se tornar fogo. É uma mistura de escuridão com chamas. Quando o barrog de Moria está se aproximando da ponte para enfrentar Gandalf, ele está todo escuro e apenas as narinas brilham. Eles utilizam como armas espadas e chicotes, além de possuírem garras. Nas primeiras concepções do Legendário, eles possuíam armadura. O Senhor dos Balrogs era chamado Gothmog, que também possuía o título de Alto Capitão de Angband, a Fortaleza de Morgoth. Isso indica que provavelmente Gothmog só estava abaixo de Sauron na organização militar do Senhor do Escuro. Na Dagor Nuengiliath, a Batalha sobre as Estrelas, Gothmog feriu mortalmente Fërnor. Na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, ele matou o Alto Rei Fingon com um machado. Vieira Gothmog, Senhor dos Balrogs, comandante supremo de Angband, e ele forçou uma cunha negra entre os exércitos élficos, cercando o Rei Fingon e empurrando Turgon e Húrin para o lado, na direção do pântano de Serek. Voltou-se então para Fingon. Foi um encontro sinistro. No final, Fingon estava só com sua guarda toda morta ao redor, e lutava com Gothmog até que outro Balrog veio por trás e lançou um círculo de fogo à sua volta. Gothmog então o atingiu com um machado negro, e uma chama branca saltou do elmo de Fingon quando se partiu. Assim, caiu o Rei Supremo dos Noldor. Esmagaram-no na terra com suas clavas. E seu estandarte, azul e prateado, pisotearam na lama de seu sangue. Foi na queda de Gondolin que Gothmog tombou finalmente, pelas mãos de Excellion da Fonte, que o atingiu no peito com seu elmo pontudo na Batalha na Praça do Rei. Olha só aqui mais uma vez a questão da altura dos Balrogs. No entanto, Excellion também foi mortalmente ferido. Ah, e um detalhe. A forma como Excellion matou Gothmog projetando sua cabeça com o elmo pontudo no peito do Balrogs não está descrita no Silmarillion. Lá apenas fala que cada um matou o outro. O relato completo está na queda de Gondolin no The Book of Lost Tales Part 2, sendo que naquele tempo era dito que Gothmog era filho de Melko. Melko sem R mesmo, que seria acrescentado depois, e os Noldor ainda eram chamados de Gnomes. Retirando-se essas incompatibilidades, já que sabemos que Tolkien abandonou bem cedo a questão dos Valar poderem ter filhos, bem como ele resolveu a questão da nomenclatura, é possível termos uma boa ideia de como foi a luta. A Cidade de Melko Mas agora os Homens de Melko juntaram suas forças, e sete dragões de fogo vieram com orques sobre eles, e Balrogs desceram sobre eles vindos de todos os caminhos do norte, oeste e leste, buscando a Praça do Rei. Então houve carnificina nas barreiras, e Egamoth e Tuor foram de lugar a lugar na defesa, mas Ecthelion ficou perto da fonte, e aquela resistência foi a mais obstinada e valente, que é lembrada em todas as canções ou em qualquer conto. No entanto, finalmente, um draco rompe, finalmente, a barreira para o norte. E ali foi um dia a Leia das Rosas, em um lugar belo de se contemplar o caminhar, mas agora não há senão uma travessa de escuridão e cheia de barulho. Tuor permaneceu então no caminho daquela fera, mas foi separado de Eegamoth, e eles o pressionaram para trás até o centro da quadra, próxima à fonte. Ali ele ficou exausto do calor sufocante e foi abatido pelo grande demônio, o próprio Gothmog, Senhor dos Balrogs. Mas eis Ecthelion, cuja face estava pálida como um aço cinza e cujo braço do escudo estava pendurado mole ao seu lado. Pisou nele quando ele caiu, e aquele Noldor atacou o demônio, mas ainda não lhe deu a morte, ferindo-lhe bastante o braço da espada, de forma que sua arma caiu de seu punho. Em seguida saltou Ecthelion, Senhor da Fonte, o mais formoso dos Noldor a toda força na direção de Gothmog, enquanto este levantava seu chicote, e seu elmo tinha um espinho no topo, que ele enfiou no peito da criatura maligna, e ele entrelaçou suas pernas sobre as coxas de seu inimigo, e o Balrog berrou e caiu para a frente. Mas aqueles dois caíram dentro da bacia da Fonte do Rei, que era muito funda. Ali encontrou aquela criatura sua ruína, e Ecthelion, cheio de aço, afundou, e então pereceu o Senhor da Fonte após combate feroz em águas geladas. Agora Tuor surgiu quando a investida de Ecthelion lhe deu espaço, e vendo aquele grande feito, ele chorou por seu amor àquele nobre Noldo da Fonte, mas estava envolvido na batalha, e ele duramente cortou seu caminho até as pessoas que estavam próximas ao palácio. Ao final da Primeira Era, com a Guerra da Ira, é dito no Silmarillion que os Balrogs foram destruídos, a não ser por uns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis, enraizadas na terra. E é aí então que entra em cena Eras Depois um desses flagelos de fogo, como se diz, um demônio do mundo antigo, no meio da passagem da comitiva que viajava na demanda do Anel. Um desses Balrogs se refugiou justamente dentro da terra na região em que ficava Khazadun, a Mória dos Anões Barbas Longas. Para a ponte, gritou Gandalf recobrando as forças. Fujam! Este é um inimigo além das forças de qualquer um de vocês. Preciso proteger o caminho estreito. Fujam! Aragorn e Boromir não obedeceram ao comando, e ainda ficaram onde estavam, lado a lado, atrás de Gandalf na extremidade oposta da ponte. Os outros pararam bem na passagem na ponta do salão e se viraram, incapazes de deixar seu líder sozinho enfrentando o inimigo. O Balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do arco, apoiando-se no cajado com a mão esquerda, mas na outra mão brilhava Glamdring, fria e branca. O inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Levantou o chicote e as correias uniram, e estalaram. Saía fogo de suas narinas, mas Gandalf ficou firme." O restante da fala vocês já conhecem, com certeza. E sabem também que quando caiu da ponte que Gandalf quebrou, o Balrog o enlaçou com o chicote e o arrastou junto. Os dois caíram por muito tempo e não morreram na queda. Por oito dias Gandalf foi no encalço do demônio, enquanto escalava até o pico de Zirak-Zegil, onde lutaram por dois dias e duas noites. O Balrog foi lançado lá de cima e quebrou a encosta da montanha onde caiu. Gandalf também sucumbiu. Para saber mais sobre a morte de Gandalf e seu retorno, vejam TT nº 40. A CIDADE NO BRASIL Aconteceu que no meio da Terceira Era, mais uma vez Durin era o Rei dos Anões, sendo o sexto que levava aquele nome. O poder de Sauron, servidor de Morgoth, estava então crescendo no mundo. Embora a sombra na floresta que olhava na direção de Moria ainda não fosse conhecida pelo que era, todos os seres malignos se agitavam. Naquela época os Anões faziam escavações profundas, vasculhando Barazimbara em busca de Mithril, o metal de preço inestimável que a cada ano ficava mais difícil de conseguir. Assim, eles despertaram de seu sono uma criatura de terror, que fugindo de Thangorodrim, se escondera nos Alicestes da Terra desde a chegada do Exército do Oeste. Um Balrog de Morgoth. Durin foi morto por ele, e no ano seguinte Nain I, seu filho. Então o Esplendor de Moria desapareceu, e seu povo foi destruído ou fugiu para longe. Interessante que o Balrog ficou por mais de 5.000 anos adormecido lá dentro da Terra, vindo a despertar justamente no mesmo ano em que o Rei dos Brujos de Angma foi para Mordor e reuniu os Nazgul, em 1980 da Terceira Era. Por ter matado o Rei Durin VI dos Barbas Longas, a criatura ficou conhecida como a Ruína de Durin. Agora vocês devem estar aí se perguntando, ué, mas o Sérgio não vai falar se os Balrogs tinham asas ou não? Gente, há mais de 60 anos que se discute essa questão, e vocês acham que eu vou resolver esse enigma aqui para vocês? Tá beleza, eles não tinham asas. Tô brincando. Mentira, eu não tô brincando não. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar de uma forma bem genérica as razões de quem acredita que eles tinham asas e as razões de quem sabe que eles não tinham. Basicamente a controvérsia existe por causa de duas passagens no capítulo A Ponte de Khazadun, de A Sociedade do Anel. Na primeira fica claro que as asas são uma metáfora. O inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Levantou o chicote e as correias uniram e estalaram. Já na segunda passagem, aparentemente ficou em aberto a interpretação, onde ele fala, Avançou devagar para a ponte, e de repente saltou a uma enorme altura, e suas asas se abriram de parede a parede, mas ainda se podia ver Gandalf, brilhando na escuridão. Há pessoas que afirmam que essa segunda passagem deve ser interpretada literalmente, e assim o Barog realmente teria asas. Mas outros preferem uma interpretação que leve em conta a primeira passagem. Ora, se o Barog espalhou suas trevas como se fossem duas asas, logo depois, quando ele abre essas asas, só pode ser novamente uma metáfora. Onde se quer dizer, na verdade, que a escuridão lembra a forma de asas. Além do mais, essa segunda forma de pensamento acredita que se fosse para interpretar literalmente essa passagem, um pouco antes há também uma passagem que ele fala que Gandalf desceu voando os degraus da escada. Mas é impossível de se interpretar dessa forma, pois nós sabemos que Gandalf não voava. Um outro ponto, e esse parece ser pacífico, é que os Barogs não voavam. Sabemos de pelo menos dois Barogs que morreram caídos. A Ruína de Durin, que é derrotada por Gandalf, e aquele Barog da Queda de Gondolin, que foi derrotada por Glorfindel. Se eles voassem, eles não teriam essa tendência tão forte de morrer por quedas. Mesmo assim, há quem argumente que embora eles não voassem, eles poderiam ter asas não funcionais, tipo o que ocorre com algumas aves, como pinguinha, galinha ou avestruz. Mas se for assim, nós temos que observar cientificamente a questão. Se uma ave de hoje tem asa, mas não a utiliza, isso é resultado de um processo evolutivo na natureza. No passado distante, em algum momento do processo evolutivo, essas aves voavam. E hoje isso não ocorre porque elas se adaptaram através de um longo processo no tempo, e não precisam mais voar. Só que os Barogs não são evolução de nada. Eles são primevos, ou seja, eles são primitivos. Não houve processo evolutivo quando se fala de Barogs. Então, se eles tivessem asas, eles deveriam voar. Outra coisa é que se o Barog realmente tivesse asas, quando ele tivesse aberto as trevas de parede a parede, ou seja, nós estamos falando aqui de uma distância bem larga. Isso não bateria com o tamanho de um Barog que foi imaginado por Tolkien, que é o dobro do tamanho de um Elfo, como eu falei aqui há pouco no vídeo. Mas uma coisa é certa. Se você acreditar que os Barogs têm asas, você vai precisar buscar explicações para uma série de inconsistências existentes ao longo da narrativa. Se você não acredita que eles tenham asas, não há nada para se buscar resolver em matéria de incongruências, pois elas não existem. Pensem nisso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui ficamos sabendo da natureza dos Barogs, os demônios de Melkor e um pouco do histórico deles, e falamos também dos principais. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. E se quiser discordar e dizer por que você acha que os Barogs têm asas, deixe aqui nos comentários o seu argumento. E deixe também alguma sugestão de um tema para o vídeo futuro. Estamos tentando atender a todos os pedidos de vocês aqui no canal, na medida do possível. E quem ainda não se inscreveu no Tolkien Talk, inscreva-se já! Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como é simples e rápido. Você pode clicar nesse quadradinho que fica aqui no canto inferior da tela. Você pode clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo do título desse vídeo. Ou você pode se inscrever lá na tela inicial aqui do nosso canal. E você pode também ativar as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo aparecer aqui no Tolkien Talk. A sua inscrição é muito importante para nós. Eu peço a vocês que continuem ajudando o canal a crescer, então curtam esse vídeo aqui e divulgam para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!